Bom pessoal do canal, vamos olhar agora como estão o andamento da pera, da maçã e da uva. E em agosto começa o apanha da pera. Assista o vídeo até o final. E você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ajudar a fortalecer o nosso canal. E deixe o seu like. Assista o vídeo até o final. É isso aí pessoal do canal Viajando a Natureza, estamos agora na pera. Como é que está a pera? Lembrando que em agosto começa a colheita da pera aqui em Portugal. Precisa de muita mão de obra, eles contratam pessoas, normalmente imigrantes, indianos, ciganos, brasileiros. Olha como é que está aí, tem algumas peras aqui no chão. Já está quase ficando do tamanho para... Olha essas daqui. Para começar a colheita. Muita pera, viu? Tanto do lado como do outro. Olha isso aqui como está bonito. Daqui a pouco eu vou mostrar as uvas para vocês. Olha aí. Eu tinha vindo aqui faz 22 dias, bem certinho. Tem um vídeo aí, vocês depois podem ver. Então esse é o canal Viajando a Natureza aqui em Portugal. Acompanhando todo o processo da pera, né? Vocês têm visto aí, tem vários vídeos mostrando como começa, como fica isso aqui no inverno. Seca tudo, mas agora olha aí. Lindo, lindo, lindo. Está sendo aguado, olha o seu horário. Está vendo aqui, olha. Arrigação. É muita pera. Isso aqui é só um pequeno pedaço que nós estamos mostrando para vocês, né? Mas aí atrás tudo é pera. Agora eu vou mostrar a uva para vocês. Faz 22 dias também que eu não venho aqui na uva. Agora estamos aqui nas uvas para mostrar para vocês. Olha como já estão os cachos de uva. Vamos tomar aqui para vocês. Os pés, as árvores tudo carregadas. Também vou vir aqui quando tiver já, está bem. Está no ponto da colher e da uva também. Quando tiver eu venho aqui para mostrar para vocês. Muita uva também. Olha como é bonito o cacho. Esparreira de uva. Esparreira de uva. Muitos pé de pera. Muitos pé de pera aí. Está vendo aí na minha frente? E ali onde está o meu carro também. Muita pera. É isso aí, pessoal. Já mostrei para vocês as peras, as uvas. Agora eu vou mostrar para vocês as maçãs. Esse é o canal Viajando Natureza. Eu sei que não é inscrito. Se puder se inscrever em nosso canal para nos ajudar a fortalecer o nosso canal na plataforma do YouTube, pessoal. E sejam bem-vindos todos que entram no canal Viajando Natureza. Muitos estão entrando. Graças a Deus. Se puder compartilhar os nossos vídeos, pessoal. Dê uma força aí. Vamos mostrar agora as maçãs aqui atrás de mim. Aqui, olha. Está vendo aí? Já tem algumas maçãzinhas já ficando vermelhinhas aqui já. Está vendo? Muita maçã também. Vou mostrar para vocês aqui os pés dela. Tudo carregado. Todos carregados. Todos. Olha. Todos carregados. Muita maçã. Vou mostrar mais para vocês. Olha. Também muita maçã. Tem uma aqui bem grande já. Olha. Todos aqui são árvores de maçã. Ou pé de maçã. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Maçã. Pronto. Pera, uva e maçã. Vamos acompanhar o processo. E lembrando, pessoal, que em agosto começa a panha da pera. Ou a colheita da pera aqui em Portugal. Até o próximo vídeo. É isso, pessoal. Estamos acompanhando, né? O processo da pera, da maçã e da uva. E você que não esquece de se inscrever em nosso canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Esse é o canal Viajando na Natureza. Compartilhe o nosso vídeo. Deixe o seu like. Até o próximo vídeo. E aí